Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsões invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade sai por onde entrei, quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder, ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som que é pra me ver dançando, até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando, chama a atenção à toa, mas a minha fica louca 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 Fica louca